Nesse vídeo eu vou mostrar pra você dois sites que tem o mapa que o atual top 1 de nocoin do Subbersurface jogou. Então sem enrolação, bora pro vídeo! Bom galera, o atual top 1 é o Mids, ele é BR e ele conseguiu ficar mais de 13 minutos sem pegar moedas no Subbersurface. E muitas pessoas acham que ele foi favorecido por ter jogado nesse mapa o Zurique. Eu não acho que ele foi favorecido pelo mapa, ele realmente joga muito e ele alcançou esse tempo galera, porque ele deve ter jogado nesse mapa muitas vezes, provavelmente foram semanas jogando e ele acabou pegando a manha do mapa. Mas então galera, eu vou deixar na descrição o link desse site e desse outro site, ambos tem esse mapa, então clica no link da descrição que você vai ser redirecionado direto pro site. Então vai lá, pratica bastante e tenta passar o recorde do Mids. Pra usar o site galera, é bem simples, você vai clicar no Maximize pra aumentar a tela e agora no Play Now pra entrar no jogo. Então é isso galera, aí tá o mapa Zurique, o mapa que o top 1 jogou pra bater o recorde. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima!